Olá minha gente, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo, mais um vídeo de reagindo Eu estava na internet, minha gente, e encontrei um vídeo De uma encenação de Joama que ela fez no primeiro DVD em São Paulo Que é Desfaz as Malas E eu encontrei esse vídeo de um show que ela fez em Patos em 2003 E quando eu encontrei eu falei, eu preciso gravar esse vídeo pra vocês E se vocês quiserem que eu poste aqui no meu canal esse vídeo Que eu vou reagir pra vocês e vou mostrar algumas partes pra vocês aqui no meu canal É só deixar aqui nos comentários que eu vou postar pra vocês Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo pra vocês Eu deixei aqui o canal que compartilhou, parece que é Panacalipso Eterno Parece que é alguma coisa assim E eu acho que esse show foi depois da gravação do DVD Em São Paulo No primeiro DVD Que é a encenação Desfaz as Malas Que já tem vídeo de eu reagindo a ele, né? Se você ainda não viu o vídeo de eu reagindo ao clipe Desfaz as Malas Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo E já vai curtindo o canal, se inscrevendo Se você é novo por aqui E pro vídeo não ficar muito longo Vamos usar esse vídeo, né? Eu não posso nem falar clipe, eu só posso falar clipe Mas esse vídeo é Desfaz as Malas do Panacalipso em Patos 2003 Tem três segundos Ó, já começou Uma qualidade não muito boa Já vou até curtir o vídeo Não vai embora, não me deixa aqui Já entrou É vestido preto, ela tá Ó, eu gostei do vestido dela Inclusive vai ser bem coisa de Disney Princesa Ó E olha que o cabelo dela tava grande, né? E no primeiro DVD Que foi lá em São Paulo Tava com o cabelo meio curto Ó Eu precisava vir fazer esse vídeo aqui pra vocês Quando eu falei Não, eu tenho que gravar pro canal Será que ela vai fazer a galinha? Ó Ouça o que eu digo A galinha agora Ela fazia isso De São Paulo Jogou essa roupa tudinho Jogou tudinho Não quero que você vá não, embora Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Gente, ó Gostei Agora que o cabelo dela aqui Tá parecendo um pouquinho preto, né? E o cabelo tá muito grande Então isso é depois Do DVD de São Paulo Ó Tô aqui no meu celular, né? Meu gente Eu gostei muito desse vestido Esse vestido preto E vocês podem perceber Que ele sai Provavelmente Depois dessa encenação Ela vai tirar a roupa Porque É tipo como se fosse Uma blusa E a saia Do vestido Tem uma parte que mostra Tipo As costas dela aqui atrás, sabe? A divisão Olhando as roupas dele Não vá, não vá Pelo amor de Deus Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as roupas Eu gostei Ah, meu Deus do céu Me diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Você é o cantor De paixão Desfaz as roupas Eu gosto do final Eu sempre fico olhando aqui a câmera Me ajuda a câmera Para me parar Ouça o que eu digo E não é o mesmo Não é o mesmo dançarino Do De São Paulo Que é o DVD O primeiro DVD É outro Olha lá O vestido A saia Aparece do que Que é uma saia E a parte de cima E provavelmente Ela vai tirar Bem antigo, né, gente A gravação 2003, né Então a gente tá em 2018 Abraçou Rodou Rodou E olha como rodou, viu Tá vendo aí Já vai começar a outra música Que é a parte que ela tira Que eu não encontrei A parte que ela tira Já tirou a roupa Aí, minha gente Diga se não é uma relíquia Se vocês Se vocês estão curtindo O vídeo, né Já curta o vídeo Compartilha Comenta aqui nos comentários O que você achou Espero muito que vocês tenham gostado Quando eu ver esse vídeo Eu falei Vai pro meu canal Eu vou ter que reagir Esse vídeo Porque é sensacional Uma relíquia Top Top mesmo Então se vocês curtiram Já se inscreve E um super beijo E até os próximos vídeos Tchau